Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, tudo em paz. Olha aí, pessoal, nosso trabalho pronto. Eu não achei bonito esse trabalho, eu achei maravilhoso, ficou lindo. Já já vou mostrar pra vocês ele aberto. Vou pôr lá no meu sofá pra vocês verem todos os detalhes dele. Olha aqui, pessoal, quando eu falo pra vocês que é importante a gente fazer o nosso acabamento de ponto baixo em volta, ó, quando os aumentos são em quadradinhos. Quando os aumentos são em pontos altos, eu não faço, assim, pontos fechados eu não faço, mas quando eles são em quadradinhos, sim, por quê? Ficam os quadradinhos mais definidos, não fica aquela bagunça que um fica meio tortinho, um fica maior ou fica menor, não. Aqui, ó, eles ficam definidos, tá? Então, ficou um trabalho trabalho bem perfeito, bem bonito, lindo, lindo. E agora, uma coisa que eu vou explicar pra vocês. Quando eu fiz esse vídeo, acho que foi no vídeo 3 ou no vídeo 4, eu medi ele a largura, né? Eu falei pra vocês que ele tinha ficado com 62 centímetros de largura, realmente tinha ficado. Só que como eu demorei mais de 40 dias pra fazer esse vídeo pra vocês, devido a minha correria, que vocês já sabem, é... Alguns sabem, claro, né? Outros não sabem, é que meu marido faz quimioterapia e eu acompanho ele no hospital. Então, o que que acontece? Eu atrasei bastante, então eu fui fazendo o vídeo conforme eu tive tempo, né? Conforme eu fui conseguindo um tempo pra fazer. Graças a Deus, terminamos. Então, está aqui, pronto, só que eu tive que lavar ele devido o muito tempo que eu fiquei pra fazer esse vídeo. E, às vezes, eu levava ele comigo no hospital pra fazer lá. Então, eu procurei lavar, porque estamos numa pandemia ainda, né? E ele não ficou aquele branco, de tanto vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, ele não ficou aquele branco bonito, branco perfeito. Então, eu lavei ele. Eu não costumo lavar meus trabalhos, pessoal. Eu sempre termino, passo o ferro, embalo, entrego. Esse eu lavei. E o que que aconteceu? Ele encolheu um pouquinho. Ele não ficou com 62 centímetros, que até achei que ia ficar mais. Ele ficou com 60. 60. Mas, são apenas dois centímetros, então, não é nada que altere o nosso trabalho, tá, pessoal? Então, já vou deixar aqui pra vocês. Já vou avisar vocês que quando o material, a linha que a gente usa, ela é 100% algodão, a tendência é que encolhe assim. Quanto mais a porcentagem em algodão, maior é a tendência de encolher, tá? Só que não é aquela encolhida que vai, tá desse tamanho, vai ficar assim. Não. São coisas pequenas que não vai diferenciar muito o nosso trabalho. Então, aqui está pronto. Eu usei, ele mediu, né, deixa eu falar pra vocês, eu fiz duas repetições. Ele mediu 1,90 por 60 de largura. Ele ficou maravilhoso, pessoal. Eu gastei três rolos e meio de ano, tá? Não sei se eu já falei pra vocês, se eu não falei, tô falando agora. E eu vou mostrar ele pra vocês aberto, pra vocês verem todos os detalhes, como ele ficou perfeito. Vamos lá, então. Olha aí, pessoal, nosso trabalho pronto, ó. Coloquei ele aqui em cima do meu sofá, pra que vocês visualizassem bem, ó. Olha os detalhes do meio. Olha esses coraçõezinhos do meio, que coisa linda. Que perfeição. Maravilhoso esse trabalho. Eu amei, fiquei encantada com ele. O coraçãozinho elos, modelo 1, ele é muito bonito. Mas esse modelo 2, ele supera. Muito bonito. Esses coraçõezinhos do meio fazem toda a diferença. Então, até o próximo trabalho, pessoal, que eu não sei agora quando que eu vou gravar pra vocês. Mas eu creio que esse ano eu trago alguma coisa, ainda nem que for algo pequeno, tá? Agradeço muito até aqui. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. Beijos. Tchau, tchau.